Música Passamos a apresentar Novo Nascimento Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Floresta Setor 5 Apresentação Pastor Antônio Barreto Com muita alegria na alma Mais uma vez Nós estamos ocupando O estúdio desta emissora A Vale TV Para comunicar convosco a palavra de Deus Está entrando no seu receptor O programa Novo Nascimento Um órgão de divulgação Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Setor Floresta Setor 5 Guarani Vila Nova E desejo a todos os irmãos Que estão na audiência deste programa As mais ricas bênçãos Da parte do Senhor nosso Deus Nossa saudação aos irmãos De Sapiranga De Campo Bom De Estância Velha Em Novo Hamburgo Que estão Assistindo o programa Novo Nascimento E a cada dia Deus tem aumentado O número de irmãos De pessoas Amigas Que estão nos assistindo Através Desta emissora Nós queremos Nós queremos dedicar O nosso programa Os programas a seguir Os programas seguintes Aos nossos irmãos Da Vila Marte E também Da Santo Afonso Que estão assistindo Que são assíduos Frequentadores O assistente Do programa Novo Nascimento Os nossos irmãos Os nossos amigos As mais ricas Bênçãos de Deus Nós queremos Neste programa E no próximo programa Falar sobre Família Família Que hoje É um dos assuntos Mais Difíceis Na face da terra Falar sobre família Porque Aonde nós Nos encontramos Aonde nós estamos Surge um assunto Da família E nós queremos Neste programa Dedicar Esses dois programas Este programa de hoje E o próximo Sob a família E nós queremos ler Então O Salmo 128 Que diz assim Na epígrafe Aquele que teme a Deus Será abençoado Na sua família Aquele que teme a Deus Será abençoado Na sua família O texto O texto sagrado Diz assim Bem-aventurado Aquele que teme Ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerá Do trabalho Das tuas mãos Feliz será E te irá bem A tua mulher Será como A videira Frutífera Aos lados Da tua casa Os teus filhos Como plantas De oliveira A roda Da tua mesa Eis que assim Será abençoado O homem Que teme Ao Senhor O Senhor Te abençoará Desde Sião E tu verás O bem De Jerusalém Em todos os dias Da tua vida E verá Os filhos Dos teus filhos E a paz Sobre Israel Queridos Nós Analisando o texto Sagrado Analisando o texto Sagrado Concernente A família A primeira Bem-aventurança A bem-aventurança Do piedoso A bem-aventurança Da piedosa É temer o Senhor É temer o Senhor Diz-nos O provérbios De Salomão Que temer a Deus Temer a Deus É o princípio De toda a sabedoria humana Temer o Senhor Você pode ser Bem inteligente Você pode ter Um QI Avantajado Mas para você Ser bem-sucedido Nas bênçãos Espiritual O segredo É Temer o Senhor E temer o Senhor Não quer dizer Que nós temos Que ter medo Do Senhor Não Nós temos Que temer o Senhor É respeitá-lo Como nosso Criador Como aquele Mentor Da nossa vida Como o mentor Da nossa vida Espiritual A Bíblia diz No livro de João Que Deus amou O mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna Então Deus Então Deus É o mentor Da nossa vida Espiritual E para nós Ser bem-sucedido Na família Ser bem-sucedido Na família Porque hoje O pai E a mãe Muitas vezes Estão vivendo Numa angústia só Porque a família Está sendo Vilipendiada Por Satanás Está sendo Execrada Por Satanás E uma das coisas Que Satanás Luta sempre É para Destruir A família Destruir O princípio Sagrado Que Deus Criou Então Para que a tua Família Vá bem Para que a tua Família Vá bem Para que você Sinta a paz Na tua família Para que você Sinta a paz Na tua casa Primeiro Você tem que Temer a Deus Temer o Senhor Que é o princípio De toda a sabedoria Sem este Requisito Básico Sem esse Requisito Básico A tua Família Tende Não necessariamente Mas tende A ter problemas A ter problemas Segundo Requisito É andar Nos caminhos Do Senhor Agora você pode dizer Pastor Mas eu conheço Famílias Eu conheço Famílias Que o pai E a mãe Estão na igreja E os filhos Estão na droga E os filhos Estão no assalto Nós falávamos Há poucos dias Que a grande Maioria A grande Maioria Dos presos Dos presos Dos presos Que estão ali No presídio central A grande maioria São filhos De crente São filhos De pessoas Que temem Ao Senhor E por que Que não vai Dos degraus Desde o salmo 120 Até o salmo 134 A bíblia Regista Como salmo Dos degraus Que isto Era um requisito Para o povo Judeu Que tinha Que saber Todos os salmos O salmo Do salmo 120 Até o salmo 134 Quando entravam No templo De salmão Para receber Administração Do rabino Eles tinham Que saber O salmo De memória E tinham Que recitar De memória O salmo Dos degraus Ora Se Era um requisito Se era um requisito Da família Quando entravam No templo De salmão Para receber Administração Da palavra De Deus Pelo rabino Do templo De salmão Hoje a grande Maioria A grande Maioria Das pessoas Não sabe Nem o que Que é Um salmo Dos degraus Muito Embora O seu Conteúdo O seu Conteúdo Quando O Davi Disse Bem Aventurado Aquele Que teme Ao senhor A grande Maioria Das pessoas Desconhece O teor Do salmo Conhece Desconhece O teor Do salmo E desconhece Também Aquilo que Está inserido Dentro do salmo A bênção Espiritual Para a família Primeiro O salmista Disse que tem Que temer O senhor Requisito Primordial Para nós Sermos Abençoados Segundo Nós temos Que andar No caminho Do senhor Andar No caminho Do senhor E para nós Andarmos No caminho Do senhor Primeiro Nós temos Que meditar Na lei Do senhor Dia e noite Conforme nos Diz o salmo Primeiro O salmo Primeiro Diz Bem aventurado É o homem Que teme O senhor Que anda No caminho Do senhor E ainda Diz Que medita Na sua lei De dia E de noite Ora Muitas vezes Nós não Desconhecemos O conteúdo Do salmo Desconhecemos As bênçãos Espiritual Que estão Inseridas Nesse salmo E muitas Vezes Nós queremos Ser abençoados Nós queremos Que a nossa Família Seja abençoada Ora Se nós Desconhecemos O conteúdo Deus não Tem compromisso Conosco Por que? Porque primeiro Nós Não andamos Não andamos No seu caminho Não tememos Não tememos O seu nome Porque A bíblia Diz que Os dois requisitos Eles são Primordiais Isto é Nós temos Que Temer o senhor E andar Nos seus caminhos E muitas Vezes Os nossos Filhos Que estão Em roda Da nossa mesa Muitas vezes Ele está Olhando Porque os Filhos São a herança Da nossa Família E as vezes Os filhos Estão olhando E vendo O meu pai Está na igreja Mas o meu pai Não tem Meu senhor O meu pai Está na igreja Mas o meu pai Faz tudo O que desagrada A Deus Ele não é Ele não anda Nos caminhos Do senhor Ele está Na igreja Mas ele não anda No caminho Do senhor Muitas vezes Nós vemos As pessoas Dizerem É E eu como Pastor da igreja Tenho ouvido Muitas pessoas Dizerem Olha pastor Se é para ser Como fulano Se é para ser Como fulano Que está Na sua igreja Eu prefiro Estar na minha Igreja Porque Fulano De tal Está na sua Igreja Mas ele não Teme a Deus Ele não tem O temor Do senhor Ele fala Dos outros Ele leva Uma vida Desregrada Ele leva Uma vida Que não condiz Com a palavra De Deus Então Se ele Não teme a Deus E não anda No caminho Ele não pode Usufruir Das benécias Que Deus tem Para aqueles Que são fiéis Ao senhor Primeiro A bem-aventurança É do piedoso A bem-aventurança É daquele Que faz a vontade De Deus O versículo De número 4 O versículo De número 4 Ele diz assim Eis que será abençoado O homem O homem que teme É o senhor Então O salmista Ele diz no versículo Primeiro E diz no versículo 4 Aquele que teme É o senhor Ele reforça Ele é um versículo Que vai reforçar A tua condição De temer a Deus Provérbios Diz que O temor do senhor É o princípio Da sabedoria Se nós Se nós não tememos A Deus Se nós Não tememos A Deus Nós não podemos Usufruir Das benécias Então O segredo é Temer o senhor Para ser piedoso É Para ser piedoso Para ser Receber Receber A bem-aventura A bem-aventurança Do piedoso Primeiro Tem que temer o senhor E andar nos seus caminhos E no versículo De número 4 O salmista Reforça Dizendo que nós Temos que temer Ao senhor Nós vamos Então Ouvir a mensagem Dos nossos colaboradores E nós voltamos Em seguida Falando sobre família Família Que teme a Deus E será Abençoado Voltamos em seguida Não desligue O teu receptor Fique ligado Nós voltamos em seguida Fique ligado